Salve galerinha de YouTube, meu nome é Diogo, tô começando mais um Daily Vlog, e agora eu tô indo pra piscina e olha que não é mais eu, meu amor, a minha vida é um pouco vergonheta, é, mostro, vou te chegar lá na piscina e vou mostrar pra vocês, vai ser top lá, viu? Uma hora depois, salve galerinha, acabei de chegar aqui na piscina, como vocês estão vendo, então essa aqui é a piscina sem tropar, então vejo como vai ser legal, tá aqui ó. Galera, agora eu tô indo ali no palco pra fazer uma homenagem pra minha avó, eu não, minha irmã vai fazer uma homenagem pra minha avó, que ela tá completando ano hoje. Olha que tá aqui mais eu, dá um salve caralho, eu dormindo porra, então quando eu chegar lá vocês vão ver a homenagem que minha irmã vai fazer pra minha avó que ela tá completando ano hoje. Mãe, posso até tentar reprimir o que você fez por mim, mas sei que nunca vou conseguir, não chega a pé, então queria deixar registrado todo amor que sinto por você. Hoje é um dia tão especial que não dá pra esquecer, em vez de comemorar, eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Mãe, você me viu crescer, andar, a cada passo meu cuidava de mim, me ensinou tudo o que eu sei e muito mais. Você daria a vida por mim, só pra me defender, faria qualquer coisa sem se arrepender, então saiba que para mim nós somos iguais. Pois, você é o melhor presente que Deus me deu, mãe, por a senhora eu dou a minha vida. Eu gostaria de poder te descrever todas as palavras do mundo, mas você merece mais que isso. Mas todas as palavras do mundo não são o suficiente para te descrever. É, mãe, por quantas noites você não ficou sem dormir, só para cuidar de mim, já passamos tantos momentos altos e baixos. É por isso que não me encanta, de agradecer a Deus, a mãe maravilhosa que você é pra mim. É mais que isso, é minha flor, é minha joia rara. Mãe, você é exatamente tudo para mim, tudo o que eu preciso encontrar em você. Mãe, o que dizer? Não tenho como explicar o que eu sinto. Não tenho palavras para poder dizer, aliás, poder explicar o quanto eu te amo. A senhora me acalmava quando eu chorava, cuidava de mim quando eu precisava. Me ensinou a caminhar, a correr, me ensinou a crescer. Desde pequena você me ensinou a ser forte, me ensinou a ter fé em qualquer circunstância. Me ensinou a como ter boas amizades. Você, sem dúvida, é a maior guerreira que eu conheço. Me protegendo e tirou de todo o perigo. E quando eu precisei, você chorou comigo. A senhora não é só minha mãe, é minha amiga, meu anjo protetor. Para sempre, se Deus quiser. Eu me orgulho de ter você como mãe. E me orgulho de como nos damos tão bem. Muito obrigada, você é a melhor mãe do mundo. Te amo demais. Meus parabéns. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Tô louco pra voltar, ameniza a minha dor. Então galera, esse foi mais um Daily Vlog meu. Se vocês gostaram aí, compartilha, deixa o like aí. A meta de like vai ser 10 likes só, porque eu tô começando o canal agora. Eu esqueci de gravar a viagem vindo pra cá e indo também, que eu tô meio doido. Mas você vê aí que minha voz ficou emocionada. Se vocês gostaram aí, deixa o like. E tchau, fui. E tchau, fui.